Boa tarde, crianças. Boa tarde, família. E aí, como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. E aí, crianças, animadas para iniciar mais uma semana? Hoje, hoje é dia 22 de março de 2021. A tia marcou aqui no calendário. Hoje é 22, segunda-feira, 22 de março de 2021. E aí, crianças, vocês gostaram da história da Zeropeia? Que era a Zeropeia e ficou com zero pés, mas aí no final ela reconheceu o valor das perninhas dela, que ficou querendo imitar os outros, ficar com poucas pernas, que poderia fazer tudo. Ela não foi grata, né? Tem que sermos gratos, felizes e sorridentes. Todos os dias, né? A Zeropeia ficou insatisfeita do jeito que era, acabou ficando com zero pés, né? E não pôde nem andar no final, né? Mas aí ela percebeu que com as perninhas dela ela poderia fazer o que quisesse, né? Andar com quantas perninhas quisesse, não é verdade? Então, crianças, hoje nós faremos uma atividade muito legal. Essa semana teremos muitas atividades legais. E a de hoje eu tenho certeza que vocês vão amar. Mas antes de fazer a atividade, vamos escrever a palavra centopeia aqui no quadro? Vocês sabem com que letra começa essa palavra centopeia? centopeia? Isso mesmo, letra C, C. Ó, C, Tó, Pé e A. Vamos ver quantas vogais? Uma, duas, três, quatro, cinco. A vogal E, a vogal O, a vogal E novamente, a vogal I e a vogal A. Então, ó, nós temos a consoante C, N, T, Pé e as vogais E, O, E e A. A tia agora vai fazer a leitura de um poema para vocês para depois explicar a atividade, combinado? Era uma vez um bichinho diferente. Ele era muito esperto e também inteligente. Tinha vinte e seis patinhas, cada qual com uma letrinha. E por onde ele passava, nascia uma palavrinha. O nome dele eu não sabia, ainda bem que descobri. Alfabeto, ele disse, e eu nunca mais esqueci. Aqui nós temos as letrinhas do alfabeto, na centopeia. A atividade de hoje vocês vão adorar. Vocês vão pedir à mamãe ou alguém que estiver com vocês para escrever os números assim, numa folha, e fazer a carinha da centopeia. Aí vocês vão pegar cores variadas de tintas que vocês tiverem aí. E vai colocar o dedinho lá na tinta e vai fazendo o corpinho da centopeia de acordo com o número que tiver aqui. Se aqui tem um, eu vou pôr uma vez o dedinho. Uma bolinha. Se aqui tem dois, eu vou fazer duas bolinhas. Vou pôr o dedinho duas vezes. Aí eu posso fazer uma centopeia bem colorida, bem linda. Combinado? Não esqueça de tirar a foto e enviar para mim, tá? Eu quero receber a sua tarefa. Combinado? Então tá. Faça sua atividade com muito capricho. Tá bom? Um beijão para você.